O Pipoca, ele nasceu já numa cadelinha, um outro cachorrinho que eu tenho, e ele, na verdade, esse cachorrinho daí ele ia para um amigo meu lá do Paraguai, quando ele nasceu era filhotinho, ele veio e viu o cachorro, ele queria, falou segura isso para mim, segura isso para mim, porque já eram todos muito bonitos, eles já estavam todos doados já, e nós ficamos segurando para ele, esse aí e mais um outro que é da minha menina, só como em casa o espaço é pequeno, e eu trouxe ele para cá para fazer companhia para o outro cachorro que nós temos, e ele, o rapaz não veio buscar mais ele, acho que não deu mais certo dele vir para cá, quando nós viemos para cá já tinha essa cachorrinha, ela era uma cachorrinha de rua, eu acho que ele estava aí abandonado, nós comecemos a cuidar dela né, e ela ficou por aqui, a nossa mascote, e daí trouxe o Pipoca para fazer companhia para ela, e eles brincavam muito, mas infelizmente, aconteceu esse acidente com ele, ele foi numa outra empresa aqui do lado, e a empresa estava fechada, já, e ele passou por baixo da cerca, onde tem dois cachorros grandes, e os cachorros defendendo o lar deles né, acabou agredindo ele, machucado ele, fraturou a coluna, e ele perdeu os sentidos, os movimentos né, até pensemos no momento né, de sacrificar, porque ele estava bastante machucado, estava sangrando bastante também, mas daí fiquei com dó dele né, a gente tem dó também, daí resolvi de fazer uma cadeira, pesquisei na internet, e vi como eles faziam, e resolvendo fazer uma cadeira, no começo a gente sentia um pouco de dor, daí ele se adaptava, mas agora já está, está mais acostumado já. Como é que funciona os clientes, quando chegam aqui eles gostam, os cachorros recebem os clientes? Ah, eles gostam, porque são todos brincalhão né, os cachorros, e estão sempre por aí né, eles nunca mordem, não avançam nada nos clientes. Faz parte da equipe? Faz parte. É, parece que chega, chegar de manhã e você não vê os cachorros, já tem alguma coisa errada sabe, então, já faz parte da equipe. Só o fato de ver ele correndo aí, brincando, já é uma alegria enorme. Ah, os clientes ficam curiosos né, que chegam a ver uma cadeirinha, um cachorro, eles querem saber o que aconteceu também né, todo mundo pergunta. Inclusive já teve um cliente que queria levar ele, eu falei, não, deixa ele aí.